Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, também deixe seu nome, sua cidade, que eu vou mandar aquele abraço e aquele beijo bem gostoso, com muito amor e carinho, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV e a Vaniele, a vendedora de castanha, mais uma personagem, mais uma mãe sofrida, mas que é batalhadeira, a Vaniele é uma mulher batalhadeira, guerreira e é vendedora de castanha e vende suas castanhas para poder ajudar as suas crianças, seus filhos e também seus familiares, uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, só que infelizmente fica um pouco distante e logo logo vai vir várias conquistas, vai vir várias coisas maravilhosas, que ela é uma pessoa que merece, ela não fica parada, ela cuida da casa, trabalha vendendo suas castanhas, honestamente, e isso é muito lindo, muito maravilhoso, de uma mulher guerreira, que não para, que não para, que é feliz, é agradecida com as pessoas que ajuda, que as pessoas que compram as suas castanhas, porque ela vende naquele saquinho de sacolé, né, o Eliseu mostrou, né, em vídeos, ela vendendo ali, né, as suas castanhas, dentro daquele saquinho de sacolé, e ela sai, porta em porta, sai na rua, vendendo as castanhas, né, mas aí galera, não é o suficiente, né, para poder ajudar, né, para poder ajudar o seu, é um pouco distante, mas o Eliseu junto com os todos escritos e escritas, que são todos maravilhosos e maravilhosas, vai estar sempre ali, unidos, ajudando a Vaniele, né, essa vendedora de castanha, que é essa pessoa maravilhosa, né, que é uma pessoa grata, uma pessoa feliz, e que vai dar tudo certo, pode ter certeza, pode ter certeza, Vaniele, você é uma pessoa simples, uma mulher simples, uma mulher humilde, uma mulher guerreira, e que vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu creio e tenho fé, nosso amigo Geraldo Lacota, boa noite, meu amigo Adriano Araújo, e a todos, forte abraço ao nosso irmão Geraldo Lacota, que está sempre nos acompanhando aqui no nosso canal, Adriano Araújo, e que várias doações, vários apoios das pessoas, com certeza o Eliseu também vai fazer a vaquinha, para poder ajudar, vai ter o Pix, para poder fortalecer essa grande guerreira, essa batalhadeira, que é a Vaniele, a vendedora de castanha. Galera, vocês estão gostando da história da Vaniele, a catadora de castanha? Quero saber a sua opinião, se vocês estão gostando dessa nova história. Falta 20 mil inscritos para o Eliseu bater um milhão, e vamos nessa luta, vamos ajudar o canal a Ezeu Silva TV. O que vocês acharam dessa nova personagem da Vaniele, a vendedora de castanha? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários abaixo, se inscreva no canal, aperta o like, tá certo? E que Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã estaremos de volta trazendo mais vídeos aqui no Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com muito amor e carinho. Valeu, galera!